Tragédia no lago Paranuá, funcionário de uma marina morre afogado. O homem de 26 anos caiu de uma moto aquática. Após cair, ele nadou para tentar recuperar o veículo e teria se afogado. O corpo de bombeiros foi chamado e mergulhadores encontraram o corpo após uma hora de buscas. A polícia civil investiga o caso.